Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, então sem demora, vamos lá! O que é fé? Se você tem uma religião ou não, com certeza já ouviu essa palavrinha em algum momento. Mas o que ela significa? A resposta está na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz Podemos dizer que a fé é a nossa moeda de troca com Deus. É através dela que alcançamos as bênçãos de Deus e suas promessas. Por exemplo, enquanto ouvimos uma pregação ou estamos lendo a Bíblia e algum versículo chama a nossa atenção, saiba que é uma promessa do Senhor para nós. Em Romanos capítulo 4, versículos 18 e 19, temos o exemplo de Abraão. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão não olhou para o seu corpo idoso ou de sua esposa, porque humanamente era impossível ela engravidar. Mas aconteceu como Deus disse. Mas é importante frisar uma coisa. Jesus nos faz a promessa através da palavra, Mas temos que fazer a nossa parte, que é ter fé em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz O que Jesus nos ensinou sobre a fé? No Evangelho de Marcos capítulo 11, dos versículos 22 ao 24, está escrito Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, Se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, Mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, Crede que recebestes, e será assim convosco. E também em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz Porque em verdade vos digo que, Se tiver desfé como um grão de mostarda, Direis a este monte, Passa daqui para colar, E há de passar, E não vos será impossível. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem. Jesus está nos dizendo que, Independentemente do tamanho do problema, Se tivermos fé, mesmo que pequena, Nada será impossível. Outra coisa que chama a atenção nos dois textos, É que Jesus nos ensina que devemos falar ao monte, Ou seja, ao problema, Porque diferente do que sempre ouvimos, A fé não remove montanhas. O que remove montanhas é a nossa palavra. Aqui o mestre está usando a montanha como figura de linguagem, Usando exemplos que todos possam entender. Ainda no versículo 23 de Marcos capítulo 11, Temos quatro pontos muito importantes que são, Vamos ver um exemplo onde se aplica tudo isso. Se o seu problema é uma doença, Você vai dizer a ela, Doença tal, Eu te repreendo em nome de Jesus, Pois a palavra diz, E Jesus já levou minhas doenças e enfermidades na cruz. É orar com fé e persistir, Mesmo que pareça não estar acontecendo nada. Continue fazendo sua parte, Tendo fé em Deus, Pois devemos tomar cuidado com a dúvida, Como está escrito em Tiago capítulo 1, Versículos 6 e 7, Peça-a, porém, com fé, Não duvidando, Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, Que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu quero terminar com o versículo que diz, Deus não é homem para que minta, Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Eu quero te encorajar também a ler o capítulo 11 de Hebreus. Ali há vários exemplos de pessoas que alcançaram e realizaram grandes feitos através da fé. Então é isso pessoal, Se você gostou desse vídeo, Deixe seu like, Deixe seu comentário, Se inscreva no canal caso não seja inscrito, E até a próxima!